Tipo assim, a gente falou, galera, vamos fazer o mesmo esquema, começar de leve e depois no final avacalhar pra gente tomar umas pancadas e a galera gostar? Vamos, beleza. Aí, mano, juro, começando... Os caras barbados, cabelo branco, já. Vamos provocar pra apanhar. Pra apanhar, minha mãe ia assistir depois, tá ligado? Aí, mano, ah, sei lá, vai, dois skatistas, vai, zoa eles, vai. Dois skatistas, seis da manhã? Não, 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 aí não era mais seis da manhã, era às sete e meia. É, exato. Mas dois skatistas às nove não é bom. Então. Porque está virado. É verdade. Não é que ele está acordando cedo, ele está virado. Aí, mano, passou, vai, ó o skatista viadinho, skatista viadinho, mano, o cara já sacou do skate, já, pum, não era isso aqui, ó, a primeira. Com o skate. Aí, na hora que ele mirou, eu, mano, tudo isso em questão de três segundos, tá? Na hora que ele mirou, eu fui tentar defender o Tata que estava com nós, que não está aqui hoje, mano, já virou um soco no skatista, mano, que passou aqui, ó, tirando tinta dele, véi. Mano, isso na primeira cena. Os caras da edição já colocaram. Mano, aí já veio a produção e falou, pelo amor de Deus, rapaziada, vocês estão xingando os caras, por que vocês estão xingando e estão batendo nos caras, mano? Tipo assim, ó, eu te xingo, se você não gostar, eu vou te bater. Ele falou, rapaziada, só não bate nos caras, mano. Deixa os caras, tá ligado? Se defende, corre. Se defende, mas não bate. Aí, mano, o Tata falou assim, mano, foi instintivo, véi, veio a vontade de socar, saiu o meu soco, mano. Ele viu batendo no amigo, né, mano? Pô, eu tava tendo meu amigo, moleque! É, tipo treta de parceiro mesmo, você vai defender, você nem sabe o que o seu parceiro fez, você vai defender, mano. O cara chegou pendendo e dá um pau no cara. Aí a gente falou, mano, aí acabou a gravação, eu e o Tata, a gente tocava pagode junto, né? Aí eu juntei com ele e falei, mano, acho que o sonho acabou, tá ligado? O sonho acabou! Acabou, vamos voltar pros pagodes de 300 conto de cachê, porque, mano, você bateu no cara, véi. Você tá errado, mano, não posso falar nada, tá ligado? Imagina, começou o pânico domingo, qual que era a primeira cena, véi? E o socão dele repetindo em câmera lenta e voltando e o gato passando, aí bombou, mano. Aí de novo, TT mundial. Aí a gente falou, rapaziada, é um esquema, é isso, mano. Mas depois não dava ruim de, tipo assim, os skatistas reclamar, porque não tinha direito. Eu tinha direito demais depois que vocês conversavam, tipo, ô mano, brincadeira assim na equipa. Foi plano esse cara, né? Foi plano. Aí o problema não era. Nós largava pro pânico, nós falava, ah, os caras resolvem. É, porque, tipo, vocês tão fazendo, aí fica dos caras. É, se os caras falam que tá ok, tá ok, mano. E aí no pânico, o que estourou foi isso, mano, nós avacalhamos muito. A gente xingou o Arlindo Cruz, ele foi bater no Eros. Eu xinguei a Daniela Mercury, ainda bem que ela não entendeu. A Magda, lembra? A Magda. A gente começou no... Magda. Marisa Orde. Ah, Marisa Orde. Ah, tá. Começamos a ficar sem limite, tá ligado? Começamos a xingar todo mundo e... Só que a gente achou, mano, é até dar merda. A Marisa Orde foi muito boa. Quem tava no aeroporto, você tá caindo só famoso. Só que você não sabe qual famoso que vai vir. Você não sabe. Do nada você tá aqui... Ah, caiu o Castro! Vem fazer o quê? Caiu o Castro! Você tem que pensar em 0,3 segundos, tá ligado? Alguma coisa relacionada com o Castro, tá? Aí tá, Marisa Orde. Vamos lá, Marisa Orde, coroa, não sei o que lá. Me abraçou aqui, ó. Ela achou que meu microfone era da mão. Ela tinha um lapela. Ela aqui... Seu pau no cu do caralho, vai se fuder. Fala pro microfone. Seu pau no cu do caralho, vai se fuder. Pela que ela... Assim, mano. Assim. Você mandou o eu te amo. Eu também te amo. Saiu no programa, é isso? Ela falou isso. Saiu. Saiu. Saiu, mano. Saiu. Não vai ligar muito o filho da puta, né, mano? O da Daniela Mercury, tipo assim, mano, o Eros, ele era um herói. Tipo assim, mano, descia o Tiririca e depois descia o Popó. Aí ele tinha que fazer rima pra todo mundo, tá ligado? Cara, que aeroporto é esse, mano. O de Congonhas, aqui em São Paulo. Maravilhoso. Sexta-feira, a partir das nove, que é das nove às três ali, você pega geral. Aí, mano, desceu a Daniela Mercury. Aí o Eros, eu olhei pra ele, ele tava, mano, processando. Falei, mano, deixa comigo, velho. Nenhum momento. Falei, mano, já sei lá. Vou estourar agora. Vou estourar. Tem uma na manga. Tem uma na manga. Vou mandar. Aí, e ela tinha acabado de anunciar que tinha casado com a mulher dela lá, que ela tinha virado. Falei, mano. Aí eu ia mandar que ela colava o velcro. Caralho. Falei, puta, mas... O que rima com velcro? O que rima com velcro? Não sei. Isso aqui, né? Zero, né? Zero vírgula dois segundos. Isso é muito rápido. Elas piadas que a gente fazia de lésbica, tá ligado? Falar que ela cruza a tesourinha. Aí, mano... Quando eu começar a cantar, eu penso que vai com tesourinha. Quando eu começar a cantar, depois eu penso no meio, né? Aí comecei. Minha amiga Daniela. Quando eu falei, todas as câmeras viraram pra mim. E ela virou pro meu lado, assim, ó. Tipo, me olhando, assim. Nossa. Aí, mano, aqui, ó. Vou fazer a declaração agora. Aí soltei, soltei. Que é muito galinha. Putz, mano. Galinha, mano. Saiu, 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 tá ligado? Foi mais forte. Você não queria chamar ela de galinha? Não queria, era só pra rimar. Rainha, porra, rainha! Era só pra rimar com tesourinha, só que saiu galinha, mano. É a rainha do axé, caralho, rainha. Aí meti aqui com a tua mulher, você cruza a tesourinha. Aí, mano, acabou aquilo. Eu falei, rapaziada, o sonho acabou novamente. Caralho, eu não queria aqui. Qual que foi a reação dela? Mano, aí ela falou assim, eu acho que eu não entendi. Você é filha da banda. Ela falou, eu acho que eu não entendi muito bem. Eu falei, então, beleza. Então, ótimo, tchau, mano. Beleza, beleza. E você falou, galinha, rainha. Mano, aí foi o mesmo esquema. Cheguei em casa, falei, ufa, suave, já acabou. Abri o quadro com o quê? Minha família assistindo, eu xingando a Daniela Mercury de galinha. Aí minha mãe falou assim, não, filho, você não xingou a Daniela Mercury de galinha. Não entra mais na Bahia, seu merda. Mas deu muita merda isso aí? Não. O que deu merda foi do Alindo Cruz. Do Alindo Cruz. Do Alindo Cruz. Alindo Cruz! Cara, Alindo Cruz, Alindo Cruz. Ah, esquenta, não sei o quê. Eu falei, pra ele, ele passou, mano. Quando ele passou de costas, eu vi uma guia no pescoço. Falei, é do meu time, mano. Vou zaguear, né, velho? Aí não sei o quê. Fala que é pagodeiro. Fala que é pagodeiro, mas tô ligado. Que Alindo Cruz é um grande macumbeiro. Meu Deus. Eu falei, porra, né? E eu zuei o bagulho que eu também faço parte do negócio. Nossa, cara, me vira aqui, ó. Puta de um socão. É, só que, meu, demorou a girada da Terra. Falei, cara, meu, que do Alindo Cruz que me bateu, velho. Que isso? O que tá acontecendo? E ele, assim, vem, 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 vem. E o Eros, não, não, não. Ele tava sozinho? Acho que ele tava com uns assessores lá. É difícil esse cara andar sozinho, né? Mas os guardinhas no aeroporto não arrancavam vocês, não? Não, o aeroporto não pode tirar. A gente foi gravar lá de novo e tal. O aeroporto não pode tirar. Eu não sei porquê. Eu acho que é meio público. A gente foi esses tempos lá, a gente ficou três horas gritando, tocando. Dentro do aeroporto não pode tirar? Não, a gente só não pode entrar na área de embarque. Mas ali no hall e tal, a gente pode. A gente fez de tudo pra ser arrancado do aeroporto. De tudo. De tudo. Chega uma hora que o cara falou, meu, por favor, para. Ele veio, tipo, educadamente. Só vocês estão enchendo o saco aí, sabe? Mano, imagina, porque no aeroporto a galera tá toda estressada, tá cansada, tá viajando. Cara, você sai do avião, perdido, perdido. Pensando em táxi, Uber e tal. E os caras aqui, ó. É, macumbeiro. Que, caralho? É, muito filhado. E depois os caras falaram assim... Galinha. Galinha, mamãe. Caralho, eu só pousei. São Paulo é uma merda, né? Eu pus que eu meia Bahia. Minha Bahia é melhor. Chegou lá, você lá pôr me chão de galinha quando eu pôr. Não, e os caras falaram assim, ô, mano, vocês foram o maior cuzão com o Arlindo Cruz. A gente falou, mano, a gente concorda. A gente mandou mal, tá ligado? A gente não acha que a gente tá certo e ele tá errado. A gente mandou mal, mas era o que a galera queria. Só que a galera foi ao contrário. Nossa, ele não custa o cuzão que se bateu em vocês. Que absurdo. Não leva na brincadeira. Escolitado, Darlene, né, mano? Pô, a gente entende. Depois veio o Pericles falar. A gente gravou um bagulho com o Pericles. Ele falou assim, não, conversei com o Arlindo, tá de boa. Ele não entendeu o que tava acontecendo lá. Virou tipo uma treta assim, tá ligado? A gente falou, nossa, mano, eu gosto dele, tá ligado? O Arlindo Sternan, Pérex, tá ligado, aconteceu comigo. Não, imagina pros caras que é pagodeiro. Isso. O Arlindo Cruz fica com o ódio dos caras. Pô, cara. Não toca mais canto nenhum. Não, o Leandro Learte, lá do Arte Popular, aí eu cheguei e mandei pra ele. Eu falei que ele só fazia sucesso no Arte Popular, em forma de rima e rindo na cara dele. Ele assim, ah, 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 ah. Mano, queimadaço, né? Não que os caras já iam gostar de mim, mas queimadaço, né? Mas vale a tudo, vale a tudo. Queira artista, mano? Sim. O que era o Xande? Xande Pilar. Não, é, é, o cara que entrou no lugar do Xande, do Revelação, aí o Eros fazendo rima, ele falou, mano, sei lá quem é esse cara, eu só tô rimando com esse maluco mesmo. Mas eu não sei quem é o cara que entrou no lugar do Xande. Era o, ah, como é que chama? Tá nem sei. O Ronaldo de Gaúcho. Escolheu, era o filho, o Almirzinho, o Almirzinho, o filho do Almir Gui Neto, lá. Ele que entrou. Aí, tipo assim, nós é pagodeiro, né? Ah, tinha que conhecer o filho do Almir Gui Neto, o Eros conhecia, a Avril Lavigne, né? Não, porque, a gente, vocês não conheciam o seu Valência. Porra, mano, eu adoro o seu Valença. Eu não sei quem é. Não. Então, a Beli Deju? Ele passando, você sabe quem é? Eu não faço ideia. A Beli Deju. Cabelão. Eu gosto da roda Mãe na boa viagem, na moça que vira do lado do mundo que é azul. O cara, azul, seu Valência. Tem uma estátua dele em Pernambuco, gigantesca. Cara, é o seu Valência. primeiro cara que trocou com a gente fez a rima de pau ele fez a rima ele soltou uma desbocada falou de velho que tá brocha ele na rima ele falou não mas o que eu gosto mesmo é punheta a gente eu não conheço acho que eu posso conhecer a pessoa por nome a música com certeza você conhece por lá tá na moda lá da bruma leve das paixões que vende assim é dele essa música